Finalmente, finalmente adicionaram essa skin, mano Tava nos arquivos do jogo desde sei lá quando, cara Olha essa merda, olha essa merda, cara Que incrível Kawaii helicóptero, cara Kawaii helicóptero, mano Meu Deus Mano, finalmente lançaram essa skin, cara Eu só vou usar isso até o jogo acabar, basicamente Foda essa skin do Woods, mano Essa skin é muito foda, velho Olha essa merda Vem com o M3 de anime ainda, cara Caralho, bagulho foda Eles literalmente acabaram de salvar esse jogo, mano Agora, MW é o melhor coisa de todas E não tem competição, tá ligado O B.O.2 tem a skin da Mara, o Taka Não tem, então o MW é o melhor, cara Sinto dizer, foi mal Aliás, essa é a classe de M3 que eu tô usando Por quem quer saber Eu tive que botar uns atletas que eu não queria Pra deixar com essa skin aí Então, é, é isso aí Mas fica bom Olha essa skin, velho Muito bom, cara Meu Deus do céu, mano Muito foda Se você falar que isso não salvou o jogo Você tá mentindo, cara Eu não, tá ligado Não tem outro argumento, mano É literalmente a melhor skin do jogo Eu tô jogando melhor por estar usando isso aqui, tá ligado Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Ai, a Mara, o Taka Nossa, a Mara, o Taka me enfiou a espada Ah, ela vem com uma espada É verdade, mano Ela vem com uma katana, velho Como que eu boto? Caralho, mano Esqueci Caralho, que foda, mano Você é louco, velho Muito foda Eu esqueci totalmente da existência da katana ali, velho Morra, Mara, o Taka Morra Ai, caralho Que susto Tá todo mundo usando isso, mano Caralho Não sei se vocês viram Mas eles adicionaram um código de criador Igual tem no Fortnite aqui no MW, tá ligado Eu não tenho código ainda Mas eu não tô muito preocupado Porque nem o Pamar já tem um código ainda, tá ligado O bagulho tá em beta Então é Só esperar mesmo Mas quando eu tiver um código Eu vou avisar pra vocês Vou avisar que código é, mano Aliás, muito obrigado Quem usa meu código no Fortnite até hoje, mano É DPS Tem gente que usa até hoje mesmo Não jogando mais o jogo, tá ligado Então, mano Muito obrigado mesmo, velho Você nem precisa fazer isso, tá ligado Mas tamo junto Mano, essa M3 é muito forte, cara Você é louco, mano What the fuck, velho Estou orinha, maluco Carrega Ficar no Red Glitch aqui Boa Nice, spawnou Nice Quem que mirou em mim? Quem que mirou em mim? Ai, não Eu morri, cara Eu não sabia, velho Muito bom, velho Essa espada, mano É literalmente duas Katanas, velho É uma Katana Kimbo, cara É muito louco, velho Volta aqui, volta aqui, Kruger Volta aqui, Kruger Kruger Volta aqui, volta aqui, Kruger Caralho, você corre aí, meu amigo Você é doido, mano Fica pa... Pera, eu vou finalizar isso Era pra eu ter finalizado Foi sem querer Nice Boa Tem mais um ali Ó, tem 20 Ai, tem alguém mirando em mim Corre Morra Nice Cara, vai estar comparando aqui Morreu O cara foi pro direito ali C4 14 Ah, não vai dar pra dropar nuke, cara Eu ia tentar o nuke nesse lobby, mano Os cara é decente, mas eu acho que dava Ai, 12 Mano, toda vez que eu falo a palavra nuke Eu morro É impressionante É por isso que quando eu pego nuke Eu nunca falo que eu tô em streak de nuke, tá ligado? Porque eu sempre zico o bagulho, cara Surgiu um cara do cu com uma 12 de fogo ali pra me estourar, cara Incrível, incrível Sai, 12 de fogo GG, mano 46 killzinhos com a maior taca Velho, eu tô falando, velho Essa skin tá aumentando a skill, mano É peitinha essa porra Mano, essa arma é muito forte, cara Meu Deus do céu Se você bota esse top em power Não tem como parar ela, velho Olha essa porra, mano Deleta os caras Specialist bonus Mano, se você for aqui o campo vai parecer muito hack Porque eu dei prefire ali Meu amigo Não, foi aqui o campo Aliás, mano, foi mal postar só shipment e shoot house Mas, sei lá Eu não tô muito afim de jogar os outros mapas desse jogo Atualmente, mano Tá complicado Esse jogo já é tiltante, tá ligado? Daí cai um mapa tipo, sei lá Zer Cave, mano Não dá nem vontade de jogar mais É uma merda, cara É uma merda Porque, né, não é muito legal quebrar alguma coisa Outra coisa que eu tô fazendo também Que talvez pode ficar repetitiva É que eu tô jogando bastante de especialista, mano Eu enjoei de jogar com os streaks normal, tá ligado? Especialista é legal Porque você não fica perdendo tempo lançando streak E você ganha perks E é bom pegar nuke também Eu sou jogador de especialista na MW3, velho Force of Empower Morra Ai Boa, boa Specialist bonus Deixa eu voltar aqui Beleza, beleza Mano, essa M3 aqui é muito forte, cara Eu lembrava dela ser ruim, tá ligado? Só que a última vez que eu usei ela Foi pra pegar gold mesmo Eu não, né Não usei mais depois Quando eu usei ela pra pegar gold Foi no meta da M4 Então faz tempo, né Eles mexeram pra caralho nas armas Então, mano Ela tá muito forte Se pá, ela tá melhor que M4 até, mano Tá muito absurdo mesmo Caralho Tá boa Jesus Ai, quem tá atirando a minha Eu não sei Ai, caralho Sai Mano, o que aconteceu ali, velho? Eu nem sei, tá ligado? Deixa eu sair daqui, ó Eu só sei disso Saia daqui agora Nossa, tomei Stratomor Nossa, tomei 2 Stratomor É óbvio, né É assim que morre, simplesmente Foda-se Foi da hora aquilo ali Cara, eu não sei até agora Como eu peguei nuke nesse mapa aqui, mano É sempre assim, tá ligado? Tipo, ah, tô de boa Toma 3 Stratomor E morre pro cara mais ruim Que serviu na sua vida Mas é isso, mano Você pode ter gostado do vídeo Se gostaram, deixa o seu like Se não gostaram, deixa o seu like Eu queria tentar pegar uma gameplay melhor Mas o MW não tá me tratando bem hoje Cara, é só cara Campeão de hora Que é Stratomor E a culpa é minha Por jogar a chute de chip Porque geralmente O cara que joga isso Joga assim Fazer o que? Infelizmente é É assim, não é? Me segue no Twitter e no Instagram Os dois são doubles underline No Twitter só posto bosta No Instagram é foto do meu gato Do meu cachorro Me segue no Twitter também Porque 22 horas Eu vou fazer live de MW Então se quiser falar um oi Segue lá Ou sei lá Fala alguma coisa no chat Tamo junto É nóis Twitch.tv Barra doubles E por último Mas não é mais importante Entra no server Discord É discord.gg Barra doubles Acho que chegamos a 3 membros Há algum tempinho atrás Então muito obrigado, mano Tamo junto pra caralho E é isso Até o próximo vídeo E peace out Melhor skin do jogo Melhor skin do jogo Melhor skin do jogo Melhor skin do jogo Foi mal postar mais um vídeo curto Mas MW tá complicado, mano Eu jogo um pouco Daí eu vou bem umas partidas Pá Lobby de M4 O cara dando a vida E eu tô usando uma outra arma E é complicado Mas tudo bem Fazer o que? Acontece Mas enfim Olha esse parkour insano Meu irmão Um bom louco, mano Peguei meu Na verdade não recorde, né Mas eu peguei a medalhinha dourada Nessa run aí Foi pica, mano Mas é isso, mano Se tiver vendo até aqui Comenta top Só pra eu saber Que você viu até aqui Aliás, quem vai até o final do vídeo Ajuda mais o canal Vocês não fazem ideia, mano Como ajuda, hein Tipo O tempo que você assiste o vídeo É mó Tá open, mano Mas enfim Se liga esse pool aí Esse pool aí é difícil, hein Eu demorei um pouco pra entender ele Mas depois que eu entendi foi de boa Daí chega ali Pá, pum Pimba Easy Não sei porque tá sem som Mas tudo bem Easy Falou, mano Tamo junto É nóis Fui E aí E aí